Os temas ligados a uma educação para o consumo consciente e por uma maior sustentabilidade são presença constante durante todo o ano em todos os níveis de ensino na trilhas. A fim de instigar o debate sobre a infância, a contemporaneidade e o consumo, baseada em princípios para uma sociedade sustentável, a Escola Trilhas organiza discussões sobre esses temas que culminam em vivências e apresentações entre as turmas na educação infantil, além de uma programação voltada para os adultos no ensino fundamental. Tais discussões incluem tópicos como propagandas direcionadas à criança, alimentação, brinquedos, moda, o papel das telas e da tecnologia em nossas vidas, com o objetivo de ampliar um olhar crítico e cuidadoso sobre as tentativas do mercado de transformar crianças ainda pequenas em consumidores. Nossa equipe pedagógica entende que nunca é cedo para as crianças aprenderem a distinguir entre aquilo que realmente precisam e aquilo que, sob influência da mídia ou pressão social, se torna um desejo descartável. Na tentativa de nadar contra essa corrente, a Trilhas abraçou a ideia de mobilizar todos e todas em um movimento pela educação para o consumo consciente, seja de produtos, seja de uso de tecnologia. E assim, em 2005, nasceu o primeiro Simpósio Criança Mídia em Consumo. Em 2021, passou a se chamar Simpósio Mídia e Consumo. Todos os anos, as turmas exploram os diferentes aspectos que envolvem o ato de consumir e investigam as estratégias que as mídias utilizam para nos manter fortemente conectados ao mundo virtual e, preferencialmente, consumindo seus produtos. A identificação das novas formas de publicidade nos tempos atuais e a percepção de que nós, como pessoas, estamos nos tornando produtos de diversas empresas, nos desafiam a repensar nossas relações humanas no mundo real. O percurso investigativo instiga e nos convida a brincar sem que haja tanta necessidade de consumo, a brincar com amigos reais e não virtuais, a uma alimentação mais próxima do natural, pensando em nossa saúde física e mental, além de mais respeitosa com o meio ambiente. Para chegar a essas conclusões, os alunos e alunas geram hipóteses, conduzem pesquisas, entrevistam pessoas, relatam suas conclusões e se preparam para a apresentação formal dos conteúdos para as famílias no dia do evento. O Simpósio envolve toda a equipe de educadores e conta com a participação entusiasmada dos nossos alunos e alunas do infantil ao Ensino Fundamental II. Confiram os temas trabalhados em cada nível. Infantil e Grupo 1, Vamos Brincar no Bosque? Grupo 2, Brinquedos do Meu Quintal. Grupo 3, O Sabor de uma Vida lá Fora. Grupo 4, Bichos Estimados. Primeiro ano, o Brincar e o Brinquedo Feito à Mão. Segundo ano, Brechós, uma brecha para o meio ambiente. Terceiro ano, o que você alimenta quando se alimenta? Quarto ano, o Julgamento dos Humanos. Quinto ano, padrões de beleza vendidos ao público. Sexto ano, hashtag CidadePraQuem. Sétimo ano, arroba Futuro do Trabalho. Oitavo ano, mulheres, mídia e padrão de beleza.